Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Na verdade, é mais um vlog, então ele não vai ter muita edição, porque eu quero bater um papo com vocês, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito transparente em tudo que eu faço, eu sempre conto o que eu tô fazendo, eu conto dos meus problemas, eu conto as minhas vitórias, né? Eu gosto muito de conversar com vocês, inclusive, tá vendo que meu lábio tá meio vermelhinho desse lado? É porque rachou por causa do tempo seco. Tá vendo que eu sou uma pessoa transparente? Conto tudo pra vocês, é isso? Tenho alma de fofoqueira, né, gente? Então, eu sempre conto tudo pra vocês. E aí eu achei que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre a minha experiência com a vacinação do Coronga, tá? Ah, vai, vamos falar logo, não sei se vai diminuir o alcance, né? Mas a vacina do Covid-19, né? Eu quero contar pra vocês um pouquinho, porque ontem, ontem, na verdade, terça-feira, vocês estão vendo esse vídeo na quinta, eu tomei a segunda dose. E aí eu vou contar tudo pra vocês, como é que foi e tudo. Enfim, vai ser um vlog sobre vacinação. Então, eu já peço de antemão pra você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like. E assim, gente, essas coisas custam zero reais e me ajudam muito. E assim, sério, de verdade, já se inscreve e deixa o like, por favor. Eu tô fazendo esse vídeo com muito carinho pra você. E também compartilhe com aquele seu amigo que quer saber mais a respeito da vacinação, tá em dúvida ali se vai vacinar, se não vai. E eu não tô aqui pra tentar convencer ninguém. Eu acho que a vacinação, ela é essencial. E se eu puder, de repente, ajudar alguém de alguma maneira, pronto. Esse vídeo já tá feito, sabe? Já cumpriu o seu papel. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, gente, eu me vacinei com a primeira dose no dia 31 de maio desse ano, porque eu consegui por comorbidade. Já contei pra vocês aqui que eu tenho uma asma muito grave. Então, eu consegui uma declaração do médico pra conseguir ser vacinada. Aqui no estado do Paraná, eu sou de São Paulo, mas eu moro no Paraná faz quatro anos, você tem que ter esse laudo do médico declarando a sua comorbidade e que por isso você tá apto a tomar a vacina. Então, eu levei lá o laudo, levei meus documentos, levei meu comprovante de residência e tal. E tomei a primeira dose da AstraZeneca. Foi bem tranquila a vacinação em si, assim, não demorou muito. Acho que demorou, o quê? Uma hora, uma hora e meia pra eu ser vacinada. E aí, cheguei em casa, ainda trabalhei. E aí, assim, era umas cinco horas da tarde quando eu fui vacinada. E aí, quando chegou umas onze horas da noite, sim, eu comecei a ter a reação que é esperada da vacinação. Então, eu tive febre, eu tive dor no corpo, né? Decorrente da febre, né? Aquele mal-estar de febre e tudo. Não tive sintoma gripal, eu tive só a febre mesmo ali, fiquei meio amoada ali e tudo mais. E, assim, esse sintoma, principalmente da AstraZeneca, o pessoal fala muito que a AstraZeneca dá sintoma, mas outras vacinas também podem dar, né? Então, é um sintoma esperado, por quê? Porque o seu corpo tá recebendo ali um organismo, né? Esse organismo tá morto, pode ficar tranquilo, mas esse organismo, ele tá morto, ele não tá ativo. E o seu corpo tá aprendendo a combater caso tenha esse organismo vivo, caso você tenha contato com esse organismo vivo, né? Então, é isso. Por isso que você tem ali os sintomas quando você toma a vacina. Quando eu era criança, toda vacina que eu tomava, eu tinha reação. E aí, eu lembro, eu tenho nitidamente a memória de quando eu tomei a vacina de sarampo, eu tinha, acho que, uns 4, 5 anos. Gente, eu tive a reação que eu nunca mais esqueci. Mas é importante, gente, faz parte, né? Faz parte da nossa vida a gente se vacinar. A vacinação, ela previne não só você, mas outras pessoas também. E é super segura. Inclusive, a gente já falou sobre vacinas aqui, fazendo um paralelo entre a vacina de Resident Evil e as vacinas da vida real. Então, se você quiser, você pode conferir. Eu vou deixar nos cards aqui. A gente fez com o Professor Também Joga, que é biólogo por formação. E aí, ele esclareceu várias dúvidas da galera. Foi super legal. E, se vocês gostarem, a gente pode até trazer o Professor Também Joga de novo pra falar de novo sobre vacinas aqui. Eu acho que a gente tem que conversar, sabe? A gente tem que conversar sobre isso. E eu acho muito importante. Já a minha segunda dose, como eu disse pra vocês, hoje é dia... Esse vídeo vai sair no dia 26, né? Eu tomei no dia 24 de agosto. E assim, gente, também, AstraZeneca, a segunda dose da AstraZeneca. Eu senti dor no braço, assim... Na hora, por causa, né? Porque é uma agulha entrando no seu braço. Mas assim, gente, é tão rápido. É como se alguém estivesse briscando o seu braço. Ó, eu tô assim com a marquinha, mas eu não tô sentindo dor. Eu não tive reação nenhuma nessa segunda dose também. Não tive febre. A única coisa que eu senti um pouco... E eu ainda fiz live, tá? Mesmo assim, trabalhei e fiz live. Foi sono. Foi como se fosse uma fadiga, assim, sabe? Quando seu corpo tá muito cansado. E eu acho que é, mais uma vez, porque dentro de você, como eu gosto de dizer, e quem é fã de Game of Thrones vai pegar a referência, tá rolando uma batalha dos bastardos dentro do seu corpo. De novo, seu corpo tá recebendo reforço em relação à primeira dose de um organismo inativo. E aí, ele tá aprendendo a combater. Ele tá pegando agora as últimas lições. Ele já fez a graduação, ele tá fazendo a pós. Basicamente, é isso. E aí, muita gente tem falado sobre... Ah, já estão falando de terceira dose e tudo. Gente, eu acredito que, por muito tempo ainda, se não for pra sempre, a gente vai ter que tomar reforços dessa vacina, assim como a H1N1, assim como todo ano tem a vacina da gripe, né? Porque, conforme o vírus, ele vai mutando. E a gente entende disso, hein? A gente entende disso, não é? Fã de Resident Evil, manja das mutações de vírus, né? Enfim, conforme o vírus tá mutando, ele vai achando brechas naquela vacina que você já tomou. Então, você vai tomando reforços. E esses reforços, eles vão cobrindo a proteção no seu corpo dessas novas variantes. Então, é a mesma coisa de um antivírus. Você instalou o antivírus no seu computador? Então, de vez em quando você não tem que atualizar ele? Então, vai ser a mesma coisa, porque os hackers vão melhorando os vírus. Então, vai abrindo brechas na segurança. Então, você vai lá e vai atualizando aquele antivírus sempre que possível. Então, gente, é muito importante que vocês se vacinem. É super rápido. Tem várias cidades que estão fazendo repescagem aí pra galera maior de 18 anos. Então, de 18 até 150 anos. Você pode ir no posto. É só você levar sua carteirinha de vacinação, seu documento, se vacinar. Inclusive, se você tem vacinas atrasadas, de tétano, de sarampo, enfim, esses reforços aí que a gente tem que continuar tomando ao longo da vida, coloca suas vacinas em dia. Eu tô pra fazer isso porque eu tenho uma doença autoimune, que é a doença celíaca, além da asma. E quando eu tava com a minha doença celíaca totalmente descontrolada, como ela afeta o meu sistema imunológico, a minha hematologista falou pra eu primeiro estabilizar essa doença, pra depois eu colocar essas vacinas em dia. Então, agora que já tá estabilizado, passando aí os 30 dias do cooldown da vacina, da segunda dose, eu vou colocar a minha vacinação em dia. eu vou tomar tudo que eu tenho que tomar, que tá pendente aí. Eu acho que eu tenho que tomar de hepatite B, de tétano, tem o reforço da de tétano, e acho que é de sarampo também, o reforço de sarampo que eu não tinha tomado na época. Então, é muito importante vocês colocarem essas vacinas em dia, pra você estar com o antivírus 100% atualizado. E mesmo depois da vacinação, lembre-se que primeira dose, ela vai já dar uma proteçãozinha pra você, mas mesmo assim, é importante ficar ali 30 dias, né, tomando o máximo de cuidado, 200% a mais de cuidado, porque tem o cooldown do vírus, né, o vírus ele tá fazendo ali o seu, ele tem esses 30 dias de ativação, tá? Depois você vai tomar a segunda dose, de novo, tem o cooldown dos 30 dias pra completar essa proteção em você. E mesmo assim, gente, a gente não pode esquecer que a vacina, ela não previne de você pegar a doença, e sim de você ter um caso grave dessa doença. Tanto é que, muita gente ainda se vacina de H1N1 e pega o H1N1, mas pega num quadro muito mais leve. A mesma coisa da gripe, a galera se vacina, e aí pega e tem um sintoma de resfriado, alguma coisa assim. Eu vejo muita gente usar o caso do Tarcísio Meira pra desqualificar a vacinação, falando que a vacina não serve pra nada e tudo. E, gente, o caso do Tarcísio Meira não pode ser levado em consideração, porque, primeiro, que ele já tinha 85 anos e ele estava com a saúde extremamente debilitada. Se você procurar nas notícias, você vai ver que em 2019, o Tarcísio Meira, ele teve uma pneumonia extremamente forte. Ele ficou um tempão internado e até ele ficou, tipo assim, ah, eu acho que eu tô pra morrer, sabe? Porque ele já não tava bem de saúde. Então, com certeza, essa pneumonia que ele teve dois anos atrás deixou sequela. E é uma doença respiratória. Então, a gente tem que pensar nisso. E, às vezes, a pessoa também já tinha outras comorbidades ali, até pela idade. Então, é sempre importante reforçar isso, tá? Tanto que a Glória Menezes, a esposa dele, que é mais velha que ele, ela ficou no oxigênio, foi mais internada ali como uma prevenção. A própria Ana Maria Braga, também, que venceu três cânceres, também teve Covid depois da vacinação e teve um quadro leve. Então, a vacina, ela vai prevenir que você tenha uma... Ela vai diminuir drasticamente as chances de você ter uma complicação. E de morrer também, né? Lembrando que vacina não é milagre, né, gente? É uma proteção a mais. E que é muito importante a gente ter essa proteção tanto pra nós quanto pros demais. Então, quando chegar a sua hora, vai lá se vacinar. Se você não foi ainda, vacine-se. É super rapidinho. E vai ajudar todo mundo. E... Lembrem-se que logo, logo a gente vai voltar a ter eventos presenciais. E eu quero muito poder ver vocês de novo. Tava falando com a amiga minha, Gegé Pinheiro, que eu tô com muita saudade de todo mundo. Então, eu quero muito que tenha uma BGS de novo, sabe? Quero voltar aí no cinema e a gente fazer encontro quando a gente puder, assim, de games, em eventos e tudo. Então, vacine-se pra gente poder fazer tudo isso acontecer o mais rápido possível. Então, mesmo depois da vacinação, continue usando máscara. Procure usar máscara que cobre o nariz e a boca, tá? Porque é uma doença respiratória. Então, se você tampar a sua boca, não vai adiantar nada. E se você ficar com a máscara muito frouxa, também não vai adiantar nada, tá, gente? Então, cubra nariz e boca até, porque, como eu disse, a vacina não vai impedir que você pegue. Mas aí, se você pegar, você vai ficar doente, não vai? Isso vai afetar a sua produtividade. Você pode passar pra alguém que, por exemplo, não pode tomar vacina por problemas de imunidade mesmo. Tem uma parcela da população que não pode tomar vacina. E se essas pessoas pegam essa doença, elas têm um risco maior, sabe, de morte. Então, a gente tem que pensar no coletivo, tá? Não deixe de continuar usando máscara. Eu acho que, assim, eu me acostumei tanto, gente, a usar máscara. Eu quase não saio, assim, mas eu me acostumei tanto a usar máscara. E ano passado, por exemplo, eu não fiquei doente, né? Tanto porque eu passei mais tempo em casa, mas eu acredito também que, pelo uso da máscara, quando saía na rua assim, eu não peguei as outras gripes, porque as outras gripes continuam aí, né? As outras doenças continuam existindo. E eu não peguei nenhuma doença no passado. Então, eu pretendo até, de repente, assim, quando for uma multidão, alguma coisa, minha imunidade estiver mais baixa, eu penso seriamente em continuar usando máscara nesse tipo de ocasião, assim como os japoneses fazem, né? Eles não estão usando a máscara também só pra prevenir eles de pegar alguma coisa. Mas, o japonês, às vezes, até quando ele tá com uma tosse, uma crise de rinite, um resfriadinho, ele usa a máscara pra impedir de passar pra outras pessoas. E eu acho que isso é um ato de respeito, né? Com os demais. Então, eu acho que a gente teve essa doença pra talvez a gente aprender também. A gente tem que aprender, né? Com tudo que acontece na nossa vida. Então, esse percalço aí é pra gente aprender que a gente pode viver em sociedade e pensar numa forma mais coletiva de respeito à saúde do outro também, tá? Então, vacine-se porque a vacinação é um ato de amor. E lembrando que no ano que vem a gente vai ter BGS presencial. Sim, a Brasil Game Show anunciou que no ano que vem a gente vai ter sete dias de vacinação de evento. Então, gente, bora se vacinar pra gente poder se encontrar na BGS. Como eu falei pra vocês, eu planejo mandar fazer um bolo pra gente comemorar o 100K, de repente a gente fazer um encontro dentro da BGS, alguma coisa assim. E aí, bem que a gente corte fatias bem pequenininhas do bolo, tá, gente? Eu não vou conseguir dar bolo pra todo mundo, senão vou ter que dar o bolo em vocês. mas eu quero muito poder encontrar com vocês, né, depois desse tempo todo aí. E vai ser super legal, então mal posso esperar pra sete dias de BGS. Eu já ficava só o pó com cinco dias? Sim! Eu vou ficar só o pó mais ainda em sete dias? Sim! Mas eu vou curtir esses sete dias porque a gente ficou dois anos sem BGS, né, porque esse ano também não vai ter. Ano passado não teve, esse ano também não vai ter. E a gente teve aí, tem as BGSs digitais, mas a gente tá falando aqui de evento presencial. Além disso também, logo, logo tem filme novo de Resident Evil nos cinemas, né, se a Sony Pictures não esqueceu desse filme. Porque, né, até agora o trailer que é bonecas, né, pelo menos até o momento que eu tô gravando este vídeo, né, se já saiu o trailer, daí você ignora, abafa o caso, esquece essa parte, tá bom? Mas enfim, né, o filme tá prometido pro fim de novembro nos Estados Unidos e aqui no Brasil pra sair no começo de dezembro. Então, bora meter uma vacininha aqui no braço de vocês pra gente poder fazer de repente um encontro pra assistir o filme. O que vocês acham? Aí a gente faz um encontro no cinema, sei lá, eu vou pra São Paulo, se for o caso, que aí acho que é mais fácil. Depois a gente faz um encontro aqui em Curitiba também. Então, bora se vacinar, gente, que eu quero muito ver vocês, muito, 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 tá? E é isso. Esse vídeo é um vlog pra enaltecer mesmo a vacinação porque ela salva vidas. E eu quero muito ver vocês de novo, logo, o mais breve possível. Quero voltar aí nos eventos e tudo mais. Gente, me conta aí nos comentários se vocês já tomaram a vacina, se você já tomou a primeira, a segunda dose. Me conta aqui, vamos conversar sobre isso, eu acho muito importante a gente manter um diálogo civilizado também sobre isso, tá bom? e como eu disse, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito da vacina, além da live que a gente fez com o professor Também Joga, eu vou deixar o link do canal dele aqui e também na descrição. Ele tem um canal onde ele fala de biologia e ele explica tudo direitinho pra vocês a respeito da vacina, a respeito da doença, então, é muito importante vocês ficarem bem informados com quem realmente entende do assunto, tá? E assim, o professor Também Joga, ele é uma pessoa totalmente apolítica, tá, gente? Ele não mete política nisso, tá? E ele tá pensando exatamente na saúde, tá? Então, se você também puder dar uma força e seguir o canal dele, né? E também de mandar lá um vindo database, seria muito legal pra dar uma moral aqui pra gente e pra ele também que faz um trabalho muito incrível. Bom, gente, é isso, eu já me alonguei muito, então, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, olha a vacininha, hein? Quero todo mundo vacinado, tá bom? Amo vocês, gente, se cuidem, por favor, tá bom? Tchau!